Oi pessoal, estou aqui de novo nas ruas coletando entulho que o povo joga na rua. É tanto entulho, tanta madeira, tanta coisa que, nossa, é incrível. Por que o povo não joga no ecoponto? Existem vários ecopontos em São Paulo, mas o povo insiste em jogar na rua. Olha, os meus meninos estão coletando. É todo dia 5, 6 mil quilos de entulho que eu vou descarregar. Olha os meninos descarregando. Fernando, dá um salvinho. Trabalha bastante, hein, meus meninos? Que o povo só joga tranqueira na rua, né? Aí, povo, vamos ver se se conscientiza e não joga nada na rua, hein? Tem ecoponto pra isso, né? É isso aí, pessoal. Pesado, pessoal. Pesado, pesado. É isso aí. Ó, os meninos trabalham bastante, hein? Então tá bom, gente. É isso aí. Vamos ver se o pessoal se conscientiza e joga lixo na lixeira e nos ecopontos, né? Tchauzinho. Tchau. Tchau.